Pessoal, vocês me pedem e eu venho atender aos pedidos, fazer mais um vídeo de rua. Hoje eu estou no Joel Confecções, fica em frente ao Valtier Premium. Gente, no cartão o nome tá errado, tá? Mas tudo bem, tá valendo. Rua Vitor Hugo 373, uma moda de tule. Olha só, que graça essa t-shirt. Gente, ela é uma podrinha, não é aquele tecido de podrinha, tá? É um tecido mais fininho, que lembra um tule, tá? Não consegui identificar direitinho, ó. Tá vendo que ela é meia transparente? Gente, R$10,00. E o bacana, tem P, M e G. Gente, o tamanho do G veste aí um 42, tá? A modelagem dele está bacana. Olha só, todas essas blusinhas de tule, qualquer blusinha de tule, está saindo a R$10,00. Olha, um modelo mais bacana, mais moderno do que o outro. Gente, venham conferir. Meninas, olha que coisa mais linda, essa bomber de tule. Muita tendência, essa que eu estou mostrando é um tamanho M, tá? Tem P e tem G também. Eles enviam no ônibus que estejam na região do Brás. Olha que coisa mais linda, muita tendência. Agora, dá uma olhada, tem ela no Animal Print, gente. É de enlouquecer, saculeira de plantão, varejo de plantão, tá? É um tecido que fica transparente, então eu sugiro que use com o top cropped por baixo, né? Pra ficar bem legal. Essas t-shirts de Siree também estão a R$10,00. Olha quantos dizeres diferentes. Muito bacana, né, gente? Olha, vou sugerir pra vocês. Siree, dá uma esquentada. Então, né, permita-se usar aí num dia mais friozinho, porque se usar no calor que tá fazendo, vai esquentar. R$10,00. Essa de lacinho também é R$10,00, tá? Se vocês precisarem de assessoria, chamem o canal do Divando no Brás, tá? Olha, essa loja já fica bem ali na entrada do Voltear Premium, tá? Ó, em frente ao Voltear Premium. Não tem erro, gente. Olha só que bacana. Essa de telinha também R$10,00. Linda, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Beijos, obrigada!